O Rogerão, tem outra? Tem outra aqui, Brito. Tem mais algumas, vamos lá. Então manda. O Marco Bozzelli tá sempre na área aqui. Mentira, Bozzelli tá aí? Rapaz, Bozzelli é assíduo. Assíduo aqui, espectador. Ele mandou assim, boa noite. Qual compositor você gostaria de compor junto? E qual música você gostaria de ter canetado? Porque a galera tá elogiando muito aqui, viu, Felipe? Dizendo que você é caneta afiada. Pô, fico feliz, cara. É o que eu tava te falando. É uma coisa que pra mim é nova, assim, é inesperado mesmo. Você escreve na solidão da noite ali, de casa, às vezes sozinho. A maioria das minhas músicas eu faço sozinho mesmo. Porque bateu a onda ali, eu já não consigo mandar pra tal pessoa e esperar. Sai fazendo. Aí às vezes eu mando. Cara, porra, essa música tá pronta, cara. Pra que você manda essa música pra mim? Eu falo, então me devolve, me devolve. Cara, eu tenho muita vontade de escrever com o Altair Veloso. Aprender mais com ele um dia. Tem muita gente talentosa, que é muita gente que eu admiro. Rodrigo Oliveira e toda a gig dele lá. O Cleitinho Persona, aquela rapaziada. Rodrigo, a gente tem que compor, cara. Você tem que responder meus directs aí, cara. Coloca na sua agenda aí. Tem os caras do Sertanejo também que eu admiro. Júnior Gomes. De Ângelo. A gente tem músicas juntos, mas quero aprender ainda mais com esses caras. E o Pagode já. Gabriel Agra, já fizemos coisas, mas quero poder também fazer mais e mais canções com essa galera. E no Pagode, cara, tem muita gente também, né? Eu citei o Altair porque pra mim ele é um poeta, cara. Ele é aula demais. A maneira dele escrever sobre o cotidiano, sabe? Às vezes ele desenha uma cena assim, cara, com uma riqueza de detalhes que eu falo. Meu Deus, eu sei. Com uma poesia. Aquela música é demais que o Exaltação, mas gravou com o Alcione. Aquilo ali, você é louco, meu. Picada de abelha que você gravou com o Fala Comigo. Sim, sim. É demais também de gravar. É demais também? Também. Foco Selvagem. Não, ele é demais. Ele é demais, shopping center. Ele é demais, cara. É um que eu falaria de cabeça, mas tem muitos, né? Não, eu acho que pro compositor é um desafio, né? Você, por exemplo, como o Altair, usar termos tão rebuscado, mas não deixar a música não ser comercial. Quer dizer, ele consegue trazer isso pra um âmbito comercial, né? Que até hoje... Interfone é dele também. Interfone é dele também. Não, ele é demais. Isso é louco. Cara, ele é música ali do nosso dia a dia, mas com a poesia, meu. Você tá louco. Ele é demais, cara. Ele é demais. Falando do porteiro, né? Chegou no porteiro. Olha só, cara. Consegui trazer isso pra uma música de amor, Rogério. Falar do porteiro. Chega no teu porteiro hoje. Tenta ver se você viu um amor nele. Não tem como. Só ele mesmo. Só o Altair. Mais um, Rogério? Vamos lá, Brito. Olha só. O Leonardo Falcão fortaleceu bastante aqui. Ele diz assim... R$27,90 que ele mandou. Eu vou dar até um brinde aqui com o Filipão aqui, ó. Leonardo Falcão. R$27,90 aí. Maneiro. Obrigado. Mas brindou, tem que beber. Você não pode brindar e beber. Não, fica feio. Então, ele diz assim, ó. Sou muito fã. CD frente a frente é uma obra de arte. Ah, legal. E aí ele pergunta assim, Por que não participou do último CD de aniversário dos Travessos? E como era a relação com o Rodriguinho? Cara, essa é uma pergunta que me fizeram demais. Eu até fiz uns stories há um tempo atrás pra tentar morrer esse assunto. Porque, cara, você vai gravar um DVD, você convida quem você quiser. Não pode haver essa cobrança por eu ter que estar. E as pessoas cobrando eles, igual eu vi nas postagens que eles fizeram. Muitos fãs, eu até agradeço o reconhecimento. Mas, tipo assim, brigando assim, sabe? Eles têm o direito de convidar quem eles quiserem. E tá tudo bem, cara. Sabe? Eu sei da história que eu tenho dentro da banda. Eu sei tudo que eu fiz. Tudo que a gente passou. O tanto que a gente ralou, o osso que a gente roeu. Pra gente ter continuado de pé e prosperando e andando pra frente. 200 shows no ano. Então, eu respeito o que eles decidiram fazer. Realmente, eu fiquei sabendo da gravação no dia. O produtor me ligou e falou, Cara, Felipe, meu, passou batido aqui, cara. Eu falei, puta, Negrão. Eu tô em Goiás. Nem em São Paulo eu tô. Deixa quieto. Meu, vai ser um sucesso. Tá tudo bem. Vai em paz. Esquece, meu. Da minha parte, tá de boa. Mas, no dia, não dá. No dia, não dá pra fazer milagre. E a gente tinha intimidade pra brincar um com o outro assim. E, cara, minha relação com o Rodrigo, eu admiro pra caramba a carreira do Rodrigo. Como compositor, ele tem músicas que eu acho incrível. As produções que ele tem também. Eu não tenho como desabonar a carreira dele. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Eu acho que ele foi muito maduro quando a gente trabalhou junto também, fazendo o Advogado do Diabo. O Rodrigo tinha 10 anos de carreira solo. Onde você manda nos seus horários. Você faz da hora que você quer, do jeito que você quer. Daqui a pouco você vai trabalhar em banda de novo. E vamos votar aí como é que a gente vai fazer tal coisa. Você tem que ouvir a opinião do outro. Não é fácil. E quando a gente se juntou pra fazer a torneia de 20 anos, eu acho que ele foi muito certo em como ele se posicionou diante disso. Trabalhar em equipe novamente e tal. Foi uma experiência muito boa. Mas também é um cara que jamais vou desabonar a carreira dele. Tudo que os travessos também têm feito. E vão fazer ainda juntos. Tomara que seja um baita sucesso essa turnê deles. Juntos em comemoração aos 25 anos da banda. Desses 25 anos eu fiquei 15. Então, pô, tá legal. Tá tudo certo. Eu tô muito leve, Leandro. Na moral, eu saí dos travessos assim... Como é que eu vou falar de uma maneira mais... Tipo assim, cara, tirei um peso assim, sabe? Cara, já foi. Realizado assim, né? Já foi. Cumpri uma etapa. Foi lindo, mano. Sabe? Assiste esse clipe aqui. Legal, né? Ouve essa música. Da hora. Então tá legal. Foi bom. Foi bom pra caramba. Tá certo. Pô, aquele trabalho que vocês fizeram lá na Playmix. Do meu parceiro Telinho lá em São José dos Campos. Maravilhoso. Você tá louco. Você tá louco. É diferente demais aquilo ali. Coisa linda demais. Eu sou de suspeito pra falar. Eu sou suspeito. Ali é muito bonito. Inclusive, a gente conheceu o Telinho, a galera da Playmix, através daquele trabalho. Hoje trabalha com a gente. Já, eu sei. A gente faz trabalhos aí juntos. Eu sei. Eles vão instalar no Rio, né, Rogério? Semana que vem. A partir de segunda-feira. Então, sim. Eu trabalho junto com o Telinho também. A gente andou falando esses dias atrás. É mesmo? Fantástico. Ele é especial. Não, a fotografia desse OTVS Live é diferente. Porque tava todo mundo fazendo live ali, né? Começou esse negócio. A gente falou, mano, vamos fazer uma live. Mas vamos fazer cinema. Sim. Uma fotografia fudida. Uma câmera legal. Uma luz incrível. Que os travessos sempre... Isso que eu ia falar. Que é uma das coisas que me fez ser fã dos travessos antes de fazer Pai da Amanda. Cara, era muito diferente. A roupa dos caras... Eles iam na contramão sempre. Total. A primeira banda, eu acho que ia lançar clipe. Ganhar prêmio com clipe. Meu, era incrível. Sabe? Apostando sempre no moderno, no novo. Então, quando a gente foi gravar aquele OTVS Live, a gente pensou, meu, tem que ter a nossa assinatura. Tem que ter a nossa grife. Vamos fazer o que a gente puder de mais bonito. Por mais que o mercado estivesse caminhando pra uma coisa mais simples. No sentido de, puta, mais real, mais cru ali. Que eu também acho legal pra caramba. Essas rodas de samba, essas batucadas. Eu acho incrível. Adoro aquilo. Mas não era pra ver. E aquilo não é travessos, né? Pelo menos quando eu tava. Então, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu acho que é um dos trabalhos, assim, se a gente for pegar audiovisuais dos últimos anos, é um dos mais bonitos, na minha opinião. Cara, o Telinho falou. Isso aí virou o meu portfólio. Dá pra fazer isso aqui. Caraca, que bonito, né? Porque, tirando qualquer comparação que possa ser feita, ou qualquer crítica que possa ser feita à parte musical, beleza? Mas, em termos de imagem, que é o que a gente buscou ali. E essa parceria com a Playmix, meu, o resultado é demais. Os caras trabalham com gospel, então a gente queria essa assinatura do gospel, essa luz. Outra linguagem, né? Essa linguagem do gospel dentro da fotografia. E a gente, eu acho que conseguiu. Pra caralho, pra caralho. Rogério, mais alguma? Tem mais uma aqui, Brito. Olha só, o Edinho Malta, ele pergunta assim, fala do novo trabalho pra 2022. EP foda demais. Isso. Bom falar, a gente ia engatar nesse assunto agora. Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então, se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. E aí